é bom pessoal no vídeo de hoje nós vamos mais um vídeo aqui do canal V2C a gente vai procurar mostrar para você o que eu achei desse microscópio melhor custo-benefício para mim foi foi uma luta para encontrar esse microscópio aqui no site do aliexpress porque o melhor custo-benefício ele tá aqui no valor de R$ 764,79 por que o melhor custo-benefício nós temos aqui o envio para o Brasil de R$ 45,03 então antes de imaginar antes da gente continuar o vídeo com umas especificações dele e também com o vídeo dele funcionando você já se inscreve no canal se você curte esse tipo de conteúdo deixa seu like deixa seu comentário para que a gente possa realizar mais pesquisas desse tipo e já colocar tudo pronto aí para vocês o link do microscópio antes de imaginar ele vai estar aí na descrição do vídeo para que você possa acessar ele diretamente não fique perdendo tempo como eu perdi tempo aí para gente encontrar de fato esse microscópio aí do site da do aliexpress por que eu acho o melhor custo-benefício dele porque quando a gente coloca para encontrar os microscópios aí no site da da do aliexpress a gente tem um envio aqui com vocês podem ver muito caro não recompensa então esse daqui ele tem um valor muito barato esse microscópio aqui em 764 reais 79 centavos e outra coisa o envio dele tá muito barato porque se você colocar outros microscópios aí e você for ver nós temos aqui nós vamos clicar daqui a pouco para você ver que realmente o custo-benefício desse microscópio aqui tá muito bom bom então o que é que ele tem aqui ele tem um vídeo eu coloco aqui esse vídeo para vocês vocês possam ver aqui ouvir do funcionamento dele deixa eu colocar aqui e deixa eu ver deu uma paralisada aqui e apertar esse aqui e aí funcionamento dele e essa imagem que você vai ter no microfone microscópio e olha só aí o ajuste agora presta atenção nisso aí e é top de linha detalhe um aparelho desse aí no mercado livre tá custando na faixa de três mil e poucos reais vamos dizer que você compra esse microscópio aí que que vai acontecer você vai pagar apenas 45 pelo feto beleza aí você vai plantar assim mas eu for taxado beleza se você for taxado é a taxação máxima aí do do da alfândega em cima desse produto é de 60 por cento o valor do aparelho então se a gente colocar aqui pegar a calculadora e for calcular 60 por cento em cima desse valor de setecentos e cinquenta e quatro reais setenta e nove centavos eu vou calcular para vocês agora deixa eu só pegar aqui a calculadora deixa eu parar aqui bom pessoal nós vamos pegar aqui a já fizemos o cálculo aqui de sessenta por cento que que acontece 60 por cento desse valor vai dar um valor de quatrocentos e cinquenta e oito reais ponto oitenta isso se você for taxado né o bom entrar em contato aí com o vendedor e acabar negociando aí algumas questões aí para que seja é diminuída a sua chance de ser taxado aí porque tem como diminuir agora sim caso você for taxado que eu acho é bastante difícil você ser taxado depois que você é conversa aí com o vendedor e ajuste aí algumas coisas você vai pagar um valor de quatrocentos e quinta e oito reais e são quatrocentos e setenta e quatro vírgula setenta e nove você vai pagar aí mil duzentos e vinte e três reais já com os impostos tudo pago mas é uma coisa que é muito difícil de acontecer você se taxado totalmente sobre esse produto então vale muito a pena que a gente fez essa pesquisa aí a gente encontrou a dificuldade da gente encontrar um microscópio com um frete tão barato aí que a gente tá vendo aí 45 reais e três centavos a gente colocar outros microscópio aí para para pesquisar a gente vai ver aqui alguns fatores aí por exemplo esse daqui ó nós vamos colocar aqui como vocês podem ver o envio duzentos e cacetada tudo bem que ele tem algumas configurações aí que a gente ainda não avaliou se é melhor ou pior mas só que nós temos aí mil quatrocentos e vinte e oito reais ainda mais um custo de envio é muito dinheiro ainda tem um risco de ser taxado certo agora a gente vem para esse microscópio aqui ó vocês podem ver é setecentos e sessenta e quatro reais certo mas quarenta e cinco reais de um frete quase que grátis em comparação aos outros produtos aqui a gente vai ver alguns comentários aqui ó muito importante aqui são algumas imagens não é excelente qualidade como vocês podem ver essa é o link dele eu vou deixar na descrição do vídeo mas como vocês podem ver tem alguns brasileiros aqui ó sempre muitos profissionais toda equipe é quem chegou no brasil sem taxação e muito bem embalado então você vai ver aqui é como vocês podem ver chegou sem taxação nenhuma ou seja entrou em contato com o vendedor e aí acabou negociando a melhor maneira para ele enviar e sem ser taxado outro brasileiro aqui amigo sou de fortaleza chegou direitinho não fui taxado beleza aí o pacote daí como é que tá beleza outro brasileiro aqui é como vocês podem ver microscópio muito bom me surpreendeu 15 dias para entrega no brasil óleo de confiança colocar aqui é como vocês podem ver tá vendo então essa pesquisa que a gente fez realmente de fato já deixa seu like deixa seu like é uma obrigação você deixar seu like porque nossa pesquisa aqui realmente não foi fácil encontrar esse microscópio e vocês sabem o quanto esse aparelho é muito caro aqui no brasil então eu deixo seu like e seu comentário aí e já se inscreve no canal até o próximo vídeo valeu